Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma palestra de atualização do portal Atualidades do Direito. Hoje, o tema de hoje é Direito Internacional do Trabalho e Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É um tema muito pouco trabalhado, inclusive nos livros de Direito Internacional, eis aí o nosso interesse em desenvolvê-lo. Até mesmo por solicitação de alguns ouvintes, alguns estudantes. A gente fica muito feliz por essa receptividade e por esse contato. O meu nome é Diego Pereira Machado, sou professor de Direito Internacional, Direito Comunitário e Direitos Humanos da Rede de Ensino LFG Luiz Flávio Gomes. Se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, fazer sugestões de temas, podem mandar um e-mail para o portal Atualidades do Direito ou até mesmo um e-mail diretamente para mim, diegopm, de Pereira Machado, diegopm, underline, brasil, com z, arroba, iarru, ponto com. Nos contate também, pode ser mediante Facebook, nos siga no Twitter, a gente está à disposição para tudo que estiver ao nosso alcance. Tudo bem? O tema de hoje é de suma importância, Direito Internacional do Trabalho e Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A OIT, na verdade, é um dos temas, é um dos itens do Direito Internacional do Trabalho. Levando em conta isso, nós temos que entender o que é esse DIT, Direito Internacional do Trabalho. Seguinte, todos já devem ter estudado, em algum momento dos seus estudos, sobre as gerações de direitos ou dimensões de direitos. Nós temos as três gerações clássicas, primeira geração, segunda geração e terceira geração, e hoje já se fala em quarta e quinta geração. Já tendo uma doutrina moderna, falando em sexta geração. As três primeiras gerações ou dimensões de direitos são representadas pelo lema da Revolução Francesa, Liberté, Igualité, Fraternité. Ou seja, primeira geração, liberdade, segunda geração, igualdade e terceira geração, fraternidade. São as gerações de direitos, as dimensões de direitos, é o sistema geracional tão citado, tão cobrado, tão importante e tão interessante. Claro que há uma crítica a esse sistema geracional, desenvolvido principalmente pelos doutrinadores de direitos humanos. Mas o que nos interessa agora são os direitos de segunda geração, segunda dimensão, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Basicamente, os direitos dos trabalhadores. O direito internacional do trabalho, esse DIT, ele tem como objetivo proteger em âmbito internacional os direitos de segunda dimensão ou segunda geração, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Este é o principal objeto de proteção do direito internacional do trabalho. Isso é de suma importância. Contudo, essa afirmativa, essa informação que agora foi lançada, ela não é uma verdade absoluta, fechada. Como assim? Como todos que têm conhecimento sobre o sistema geracional, as dimensões ou gerações de direitos, nós sabemos que uma das principais características dos direitos humanos é a complementariedade. Os direitos se complementam, eles não se anulam, eles não se chocam, eles se complementam. As gerações de direitos se complementam, se enriquecem. Tanto é que há uma paridade hierárquica entre essas gerações. Os direitos de primeira geração, de liberdade, que são os direitos civis e políticos, estão no mesmo nível dos direitos de segunda geração, segunda dimensão, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, estão todos no mesmo nível. Não há sobreposição de um sobre o outro. Há, sim, uma paridade hierárquica. E essa paridade hierárquica nos permite chegar à complementariedade. Os direitos se complementam. Levando em conta essa informação, nós podemos concluir o seguinte. O direito internacional do trabalho tem como principal foco a proteção dos direitos, proteção internacional dos direitos de segunda dimensão ou segunda geração, econômicos, sociais e culturais. Contudo, levando em conta essa complementariedade das gerações dos direitos, ele também se preocupa com os direitos de primeira geração, por exemplo, liberdade. Embora o foco principal, reiterando, sejam os direitos de segunda geração, segunda dimensão, o direito internacional do trabalho está atento às demais gerações de direitos. Por isso que a doutrina afirma, o direito internacional do trabalho, ele tem uma vocação universal. Ele tem uma vocação universal. Ele é amplo. Ele se estende. Ele visa proteger, angariar o maior número de direitos. Ele visa proteger um campo maior de pessoas. Por isso que ele, além de se preocupar em proteger os direitos de segunda dimensão, as demais dimensões também precisam da sua atenção e da sua proteção, em razão da complementariedade. Eis o motivo de o direito internacional do trabalho receber essa vocação universal. Embora importante o direito internacional do trabalho, fato é que há uma grande polêmica na doutrina se o direito internacional do trabalho é uma disciplina autônoma. Ele é dotado de autonomia. É uma polêmica muito grande na doutrina internacionalista, até mesmo na doutrina trabalhista. Há muitos doutrinadores, há muito material doutrinário que fundamenta a tese de que o direito internacional do trabalho é autônomo. De outra banda, há outra parcela significativa da doutrina que afirma que não. Por enquanto, o direito internacional do trabalho não pode ser considerado uma disciplina autônoma. Qual entendimento prevalece? Ainda é majoritário o entendimento de que o direito internacional do trabalho, ele não é uma disciplina autônoma. Embora eu até discorde pessoalmente dessa posição, mas a doutrina ainda majoritária é aquela que coloca o direito internacional do trabalho como um sub-ramo do direito internacional público, do direito internacional clássico. Não é ainda uma disciplina autônoma, mas sim sub-ramo do direito internacional público, do direito internacional clássico. Principalmente porque o direito internacional do trabalho utiliza muitos mecanismos e procedimentos iguais ao do direito internacional público, como a própria celebração de tratados. A mesma processualística de celebração de tratados lá do direito internacional clássico do público é a mesma aplicada no direito internacional do trabalho. É um dos principais motivos que leva à conclusão de que não há ainda, embora seja polêmico, essa posição ainda é preponderante, autonomia a ser concedida ao direito internacional do trabalho. Tudo bem? Embora o entendimento levemente majoritário seja de que não haja autonomia, fato é que o direito internacional do trabalho vem crescendo e é muito importante. Contudo, a doutrina vem acentuando que o direito internacional do trabalho passa por uma crise. Uma crise, sim, uma crise. Ele é importante, ele vem crescendo, ele é fundamental, embora não tenha ainda essa autonomia pela doutrina majoritária, ele tem uma relevância muito grande para a proteção dos direitos humanos. Mas, constatou-se que, em razão da globalização, o direito internacional do trabalho passa por uma crise. Vamos materializar essa afirmativa, essa informação. O principal foco, um dos principais objetos de estudo do direito internacional do trabalho é a OIT. É a Organização Internacional do Trabalho. E a OIT, principalmente a partir da década de 80 e 90 para cá, vem passando por uma séria crise, que é a perda de sua centralidade. Outras organizações internacionais estão emergindo no cenário internacional e estão produzindo normas para a proteção dos trabalhadores. Mas, cito dois exemplos conhecidíssimos, Mercado Comum do Sul, Mercosul, União Europeia, estudadas dentro do direito comunitário, do direito à integração, até mesmo direito da União, são organizações que têm suas próprias normas de direito internacional do trabalho. Vejam que a OIT, que monopolizava essa produtividade, está perdendo espaço, embora ainda seja mais importante, mas está perdendo espaço, está perdendo a sua centralidade. A OIT, desculpa, a OIT, sofrendo com essa crise, por conseguinte, o direito internacional do trabalho também passa por essa crise. Porque o principal objeto de estudo ainda do direito internacional do trabalho é a Organização Internacional do Trabalho, é a OIT. E uma das principais características dos direitos humanos é a historicidade, correto? Correto. Os direitos humanos, eles se desenvolveram com base na história, historicidade. O direito internacional do trabalho também se desenvolveu com base na história. E ele se desenvolveu em decorrência de vários acontecimentos, de vários documentos, de vários fatos, mas eu cito três acontecimentos, três fatos relevantes, que corporificam o direito internacional do trabalho hoje. O atual direito internacional do trabalho que nós estudamos, ele é hoje vislumbrado em decorrência de três acontecimentos que desenharam a sua forma atual. Quais são esses acontecimentos? Primeiro, tem vários, eu cito os principais. Primeiro, criação da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 1919, pelo Tratado de Versalhes, ou o Tratado da Paz, ou o Pacto da Paz. O Tratado de Versalhes de 1919, além de acabar com a Primeira Guerra Mundial, trazer várias inovações, criar a sociedade ou Liga das Nações, ele também criou a OIT em 1919. Segundo, o acontecimento que eu destaco, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Criação da OIT em 19, associada ou somada à Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. E mais, terceiro e último acontecimento, os dois Pactos de Nova Iorque, de 1966, os dois Pactos Internacionais de Nova Iorque, do Sistema Global das Nações Unidas, a junção de OIT em 19, de Declaração Universal em 1948, de Pactos de Nova Iorque em 1966, dão a roupagem atual do direito internacional do trabalho. Embora esteja passando pela crise que nós, há poucos minutos, citamos. Dentro dessa breve introdução sobre o direito internacional do trabalho, nós não poderíamos deixar de referir e mencionar os fundamentos do direito internacional do trabalho. O direito internacional do trabalho, essa importante disciplina, muitas vezes relegada a segundo plano, ela tem fundamentos, que estão, que encontram a sua validade em três motivos. Quais são os fundamentos, quais são os motivos que fundamentam o direito internacional do trabalho? O primeiro fundamento, ou primeiro motivo, é o motivo de índole econômica. O direito internacional do trabalho tem um motivo de índole econômica, que consiste na compatibilização da livre concorrência internacional com respeito aos direitos mínimos dos trabalhadores. Essa tentativa de compatibilizar a livre concorrência, a livre concorrência dentro desse mercado internacional, com a proteção mínima dos trabalhadores, é um motivo de índole econômica que fundamenta o direito internacional do trabalho. É daqui, desse motivo de índole econômica, que brotam as discussões sobre o dumping social, sobre o selo ou etiqueta social, cláusula social, padrões mínimos trabalhistas. Aqui que surge a importante função da OIT e da OMC, Organização Mundial do Comércio, para a proteção dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais. Tudo bem? Segundo motivo, que materializa o fundamento do direito internacional do trabalho. motivos de índole social. Esse segundo motivo de índole social, de acordo com a doutrina amplamente majoritária, talvez pacífica, é o mais importante. É o principal motivo, é o principal fundamento. E o que seria esse motivo de índole social? Consiste na universalização da justiça social e na universalização da dignidade do trabalhador. O direito internacional do trabalho tem uma índole social, a mais importante, que é o objetivo, universalizar a justiça social, bem como a dignidade do trabalhador. Terceiro e último fundamento, terceiro e último motivo, seriam os motivos de índole técnica, representados pelo Código Internacional do Trabalho. O que seria esse Código Internacional do Trabalho? É o conjunto de convenções e recomendações que são emitidas, que são feitas e elaboradas pela Organização Internacional do Trabalho. Mais especificamente, por um órgão da OIT, que é a CIT, Conferência Internacional do Trabalho ou Assembleia Geral da OIT. Essa Conferência Internacional do Trabalho ou Assembleia Geral é ela que elabora as convenções e as recomendações do trabalho que materializam esse motivo, essa índole técnica do direito internacional do trabalho. Atentem para uma coisa. Quando eu falo em Código Internacional do Trabalho, não estou falando em um código em sentido formal. Ah, está ali, Código Internacional do Trabalho. Não, eu estou falando em um código em sentido material. Porque a junção de normas esparsas é a atividade normativa da OIT, que são as convenções, as recomendações e até mesmo as resoluções. Esse conjunto de normas internacionais que brotam da OIT formam esse Código Internacional do Trabalho. Estou falando tanto em OIT, ela que nós vamos estudar especificamente agora. Essa organização internacional de suma importância. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, foi criada pelo Tratado de Versalhes, ou Tratado da Paz, ou Pacto da Paz, que acabou com a Segunda Guerra Mundial, criou várias outras novidades, principalmente outra organização internacional, que foi a Sociedade ou Liga das Nações, e também criou, na sua parte 13, na parte 13 do Tratado de Versalhes, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, que nós conhecemos hoje. A parte 13 do Tratado de Versalhes é dividida em duas seções. A primeira seção tem quatro capítulos. A segunda seção, mais especificamente no seu artigo 427, há os importantes princípios gerais que norteavam a Organização Internacional do Trabalho, lá em 1919. Princípios gerais adotados pela Organização Internacional do Trabalho. Tudo bem? Para fechar esse primeiro bloco, nós temos que ressaltar o seguinte. A OIT foi criada em 19, pelo Tratado de Versalhes, e até hoje está em funcionamento, sediada lá em Genebra, com importantes órgãos, que seria a Conferência Internacional do Trabalho, o Conselho de Administração, Repartição Internacional do Trabalho e muitos outros órgãos, que iremos trabalhar daqui a pouquinho. A OIT, ela foi criada em 19, junto com a Sociedade Oliga das Nações. Essa Sociedade Oliga das Nações é outra organização internacional, que foi criada em 19, 1919, com o objetivo de impedir, evitar uma Segunda Guerra Mundial. falhou em seu desiderato a Sociedade Oliga das Nações. Foi substituída em 1945 pela atual Organização das Nações Unidas, a ONU, sediada em Nova Iorque, criada pela Carta de São Francisco. Ok? Veja bem, OIT e Sociedade das Nações foram criadas em 1919. Enquanto existia a Sociedade Oliga das Nações, a OIT pertencia ao sistema da Sociedade Oliga das Nações. A Sociedade Oliga das Nações foi extinta e substituída pela ONU em 1945. Correto? Como acabou a Sociedade Oliga das Nações e a OIT continuou e até hoje está em funcionamento, e a ONU surgiu em 1945, em 1946, a Organização das Nações Unidas, perdão, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 1946, mais especificamente em 30 de maio de 1946, 30 de maio de 1946, a OIT ingressou no sistema das Nações Unidas, na família das nações. E até hoje, desde 1946, a OIT é uma importante organização internacional do sistema ou família das Nações Unidas. Foi celebrado um acordo específico lá em Nova Iorque, em 30 de maio de 1946, para que a OIT entrasse no sistema das Nações Unidas. Tudo bem? Nós temos agora que trabalhar sobre a OIT, as suas principais características, sua estrutura e sua atividade normativa, como convenções, recomendações, resoluções, diferença entre esses institutos e cada um dos órgãos, bem como as suas atribuições. Não sai daí, conto com a sua presença e muito obrigado, meu amigo, pela sua atenção. Forte abraço.